Mas antes de partir diretamente para a violação, primeiro eu quero descrever o que são os direitos sociais, porque tem muita misconception ao redor disso. É comumente confundido os direitos sociais com os direitos humanos, e isso é uma coisa que é completamente errônea. Os direitos sociais, eles são formados para a igualdade perante a nossa sociedade. São eles os direitos de transporte, de educação, de trabalho, entende? E algumas previdências para garantir a nossa própria segurança. Enquanto isso, os direitos humanos são os direitos básicos de toda pessoa. O direito à vida, o direito à água, o direito ao alimento. Eles fornecem a liberdade e as responsabilidades de viver na sociedade.